Ele te ensina a se sentir confortável com o desconforto. E esse progresso vem por meio de muito trabalho, no qual as derrotas são um caminho para o aprendizado. Ele é autêntico. Seu ego não vai te levar a lugar algum. Você leva essas lições para fora da academia também. Para o trabalho, para sua vida social, para seus relacionamentos. Ele faz de você uma pessoa mais forte. No tatame, você se concentra puramente em vencer. Você quer derrotar seu oponente. Vocês são lutadores. Mas fora do tatame, vocês são família. Tchau. 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 Tchau.